Bom, bom dia, tarde e noite, pessoal. Faz vídeo aqui no canal Terra da Vida, sou eu, Kai. Bem, o vídeo de hoje é um FD, que é um debate de anime de domingo. É um anime que tá no HD faz, ó, anos. E eu flertava pra ver ele há muito tempo, mas eu ficava enrolando. E que bom que eu vi, porque é muito interessante esse anime. Tá no título, então, é um título inicialmente em inglês, mas também tem uma tradução pra japonês. Vou deixar em japonês, em inglês, depois, né? Vai ficar Hakuen Tsuihou. Hakuen Tsuihou, ou em inglês, Spelled... Ah, pra não ser horrível, Spelled, Dispelir, né? Ou Expulso, Expulsão. Spelled from the Paradise, ou Expulso do Paraíso, né? Em tradução pra português, livre. Esse anime é aquele de 2014, ele é bem antigo, comparado com, sei lá... Com a gente vê animes recentes, né? Tem 10 anos já. Vou ver bem, né? E só pra gravar a tela pra vocês verem junto aqui... Ele tá aqui no MyAnimeList, tá? Spelled from Paradise. Não sei como pronuncio esse negócio, eu tô com a garganta meio zoada. Por algum motivo também. Não sei o porquê. Deu tudo mal. Esse anime aqui é baseado em uma novel. E essa novel é do mesmo ano, mais ou menos, se não me engano. Também de outubro de 2014. Então ela é meio que uma novel feita junto ao anime, tá? É como aqueles roteiros em paralelo, né? O roteiro a novel junto com a obra cinematográfica, conjuntamente, né? E, teoricamente, ele teria uma sequência. Só que essa sequência, ela nunca foi completada. Ela tá aqui como um projeto ainda não efetivado, segundo o MyAnimeList. Eu não sei, eu não pesquisei mais a fundo. Seria a continuação, né? Que seria... A ressonância dos corações, né? E... Faz sentido ter continuação? Bom, sim. Faz. O sonar é interessante. Tá? E aqui tem aqui... Um app record. Que é meio que uma história base. Que é anterior à novel. Que também é da mesma época. Também é light novel, ó. 2014. Aí a própria... Esse platform Paradise também é 2014. Lançada em sincronia as duas, né? A missão zero e a outra, né? Como introduzindo a obra, por assim dizer. Aí depois dessa tem uma outra sequência. Que não foi animada. Adaptada também. Que é aquela que não adaptou ainda, né? Que não foi colocada em prática. Que é a Oroquen Zankyo Godspell You. Isso aqui também não foi adaptado em anime, né? Já tem novel. Também é uma novel. Só que aqui não tem os capítulos. Não dá pra saber quantos capítulos. Mas são três novels. Uma de seis. Uma de oito. Uma de não sabemos. Essa aqui foi lançada em 2015. Um ano depois do filme. Um ano depois das noveis. Das duas novels anteriores, né? E acho que a história acaba aqui. Não sei direito como é que é esse projeto, tá? Eu não sei se é um projeto encomendado. Se não... Não tenho certeza. Vou falar só do... Do principal. Que é esse... Não, mangá. A novel, no caso. É só o filme, tá? Que é essa parte aqui. E a continuação, infelizmente, não podemos ter esperança, expectativa. Não sei como é que tá a produção. Tá assim, tô desinformado, tá? De todo modo, essa história é bem interessante. Ela é uma história muito mais de tema do que de personagem, tá? Temos os personagens principais, que é a Angela, a Balzac, e o Zaric, ou Kajiwara. A Angela, ela é literalmente um... Desculpa a palavra, literalmente. Tô com um hábito de linguagem horrível. Mas ela é do mundo de um satélite. Nesse satélite, 98% da humanidade está morando ali. Só que não está morando ali com um corpo. Está morando ali em dados. A humanidade agora é literalmente... Desculpa a palavra de novo. São dados. Elas são informações. É tipo bits e bytes. Zeros e uns, né? A personalidade, o caráter, a identidade... Você é imortal, obviamente, porque você é um dado, né? E não tem reprodução, né? Na verdade. O que acontece é... Você tem ali algumas... Como é que eles fazem o humano nesse satélite? Eles pegam o DNA. Eles mataram o DNA em útero. Eles formam um indivíduo. Eles deixam o indivíduo vivo por alguns dias, né? Não sei se chega a ser um feto, algo do gênero. Depois eles sugam a mente do indivíduo em dados. Coletam esses dados e mandam no HD. E eliminam o corpo orgânico. O DNA, ele é mantido como uma informação. Caso você queira reconstruir o corpo orgânico, você consegue. Isso é interessante. Você tem ali o banco de dados de toda a humanidade. 98% da humanidade. Tiramos que vivem na Terra, né? Que ainda habitam o planeta Terra. E esse 98% pode ser reconstruído em carne e osso. Só que aí o ponto é... Aí o macete da história já indo pro meio da história. Ignorando todo o processo interessante que eu já conto também. Esses 98% da humanidade são muita gente. Tipo, bilhões de pessoas. Só que não tem hardware pra todo mundo. O que é hardware? Hardware é memória. Hardware é a utilização de memória física mesmo. As pessoas que vivem nesse mundo, elas têm densidades variáveis. Tem pessoas extremamente densas, com memórias, informações, conhecimentos, experiências. E tem pessoas que têm menos densidade e vivem ali mais pragmaticamente, com alguma expectativa de futuro. No mundo hologramático, né? No mundo virtual. Porque não tem mundo real ali. E tem pessoas que simplesmente não conseguem ter êxito e são colocadas em databases. Personalidades, identidades, identidades colocadas em databases e meio que... Na biblioteca. E eles ficam paralisados ali como se não fossem... Como se fosse uma espécie de coma. Em coma ali, só a consciência no caso. Uma consciência em coma. Então, dependendo do grau de ambição, do grau de habilidade, do grau de capacidade, do grau de meritocracia, da sua identidade, obviamente, identidade mental, você vai evoluindo na sociedade. Quando você vai evoluindo na sociedade, você vai ganhando estamentos de memória. Que é estamento de memória, você pode aprofundar a sua existência, né? Só que é meritocrático. Então, tem pessoas que aprofundam a existência e tem pessoas que são abandonadas. E tem uma desigualdade enorme. Bilhões de pessoas estão em data... Em banco de dados, em databases, né? E uma certa quantidade vivem nos hologramas ali, no trabalho, no mundo virtual que não é explorado no anime. E é um cenário incrível, porque... Olha que legal a ideia. Você vive num mundo onde um computador é a própria existência humana, né? É a própria... O ser humano, o planeta Terra, está dentro de um banco de dados complexo. Gerenciado por humanos também, que tem os governantes. Ali é uma meritocracia... É... Não olha o lugar que é o contrário. É a aristocracia. É uma aristocracia, né? É uma aristocracia dos melhores. Os mais poderosos, os mais adequados ali, que governam e administram as leis também. E tem toda uma politicagem que não é aprofundada no anime. E na nova, eu não sei. Mas é um cenário interessantíssimo, tá? Spell of the Paradise. Aí acontece. Tá, beleza. Esse aí é o mundo satélite que fica orbitando a Terra. A Terra entrou em um apocalipse, né? A Terra é um planeta decadente, onde alguns humanos vivem. Vários, na verdade. Milhares. Talvez até milhões. Ali é um mundo desértico, num mundo decadente, num mundo apocalíptico, literalmente, né? E aí o ponto é, esse satélite, ele é num belo dia atacado por um hacker. Um hacker que estava no mundo real, no mundo da Terra mesmo, né? Onde esse satélite orbita. Esse hacker, ele estava atacando várias vezes o satélite para chamar a atenção, né? Daqui a pouco eu explico o hacker. Aí uma das agentes de segurança, que é a própria Angela Balzac, ela é agente de segurança, ela é de uma hierarquia de defesa, né? Ela é como se fosse um agente militar de alta patente dentro do universo meritocrático do mundo virtual ali da humanidade, né? E daí ela está lá investigando e tal, vendo como é que esse hacker age e tal. E ela é designada para uma missão de solo. Uma missão de solo para achar o hacker na Terra e eliminar a ameaça. A ameaça que está ali hackeando, mais poderosa do que toda a tecnologia de defesa, mais poderosa do que toda a vida nessa cúpula de mundo, digamos, de dados, né? Do planeta. E o interessante disso é que não é apenas o mais poderoso. O interessante disso é que... Não vou dar spoiler agora, não. O interessante disso é que, além de ele não dar em conta da defesa do hacker, é que o hacker não é agressivo. Ele só vai ali e faz uma espécie de zoação. Ele vai dar uma espécie de... É uma espécie de tira-sarro, né? Não é bem tira-sarro, mas ele não chega a prejudicar ninguém. Ele só invade e mostra que ele consegue. Porque ele é muito mais avançado do que a humanidade. Esse hacker é absurdamente mais avançado do que a humanidade. E eu vou chegar no hacker daqui a pouco. Você não conhece o filme, né? Aí o ponto é... É um filme antigo também, né? Aí o ponto é... A Angela vai para a Terra num corpo orgânico, porque dão um corpo para ela, dão um robô para ela. E ela recebe um contato de um terráqueo, que nasceu na Terra e vive na Terra. E é uma espécie de cara que recebe dinheiro ali do satélite, né? Que recebe algum tipo de recurso, para trabalhar e auxiliar, né? Como um guia, aqueles que descem do satélite para o mundo da Terra, né? São poucos, na verdade. É um mundo decadente, obviamente. O corpo orgânico que você recebe é um corpo temporário. Eles constroem um corpo para você. Você amadurece o corpo até uma certa idade. A Angela está com uma galera que é uma... É um pelotão de agentes que vai para a Terra, né? Tipo uns 30, mais ou menos assim. Ela é uma delas. Só que a Angela é uma agente muito perfeccionista e muito... Porca-holic. E ela... Ela corta pela metade o amadurecimento do corpo dela para ela ir para a Terra mais cedo. Ela deixa o corpo dela com 16 anos. E ela vai para a Terra. Então ela vai assim... Imatura, né? Por assim dizer. Entre aspas, é um nascimento... É... Precoce, né? É o nascimento de um feto... Enfim, vocês entenderam a lógica. Ela nasce antes, né? O corpo dela nasce antes. Ela põe a mente dela no corpo. Como um software, né? Que habita o hardware, que é o corpo biológico. E ela é lançada para o planeta. E ela começa a investigar para buscar esse tal hacker que invadiu o satélite da humanidade, né? Que é a própria humanidade em si que orbita o planeta Terra decadente, né? Como a própria existência, né? Com 98% da população do mundo está nesse satélite, né? Lembrando que tem a meritocracia ali e tal. É um satélite com as suas próprias regras desiguais e tal. A Angela vai lá e começa junto com um agente que ajuda ela, que é o nosso sidekick, que é o Zeric. Ou o Cajuara. Cajuara é fantástico. Primeiro, Cajuara é um puta de um detetive. Cajuara é um puta de um pistoleiro. Cajuara é um puta de um estrategista. Cajuara saca na hora como é que é a missão. Ele já corta completamente a conexão da Angela com a nave-mãe, que é o satélite. Por quê? Porque ele sabe que o hacker é melhor que a nave-mãe. Se ela está em contato com a nave-mãe, o hacker consegue hackear constantemente o sinal e saber onde está o posicionamento da Angela, sabendo como está a investigação, sabendo tudo. O hacker tem uma possibilidade de ter onisciência, entre aspas, sobre as ações dos agentes no planeta, né? Literalmente. E, de fato, pode mesmo, tá? Porque o hacker é foda. Aí eles vão lá, investigam o mundo, vão buscando informações em cidades, vão descobrindo uma coisa aqui, uma coisa ali, vão descobrindo como é que funciona o tráfego de... de... de um produto lá, que é um combustível para foguete. Um combustível para foguete de espaçonave, né? Para... Foguete mesmo. Para lançar no espaço, né? Vão rastreando, tem uns macetes de rastreio e tals. A Angela tretando com o Zarek, o Zarek é divertido pra caramba, a Angela está descobrindo o mundo, ela não consegue controlar o corpo orgânico dela, ela fica doente, porque o corpo orgânico dela é um corpo limitado, ela não quer dormir, que eu não sei o que lá, que ela não tem noção de como lidar com o corpo físico, né? Ela meio que colapsa, ao mesmo tempo que eles vão descobrindo algumas pistas. Então, o anime nessa parte de investigação é bem light, é bem leve, é bem tranquilo, é bem... feijão com arroz, assim, é uma coisa bem básica. E o anime não tem nenhum grande destaque nessa parte, mas, digamos, de ambientação na Terra também. Não tem nenhum arco de importância, nenhum vilão importante na Terra. O ponto é entender a lógica do cenário, assim, o cenário é interessante. Aí, no meio desse cenário, acontece uma coisa muito legal, que você descobre quem é o hacker. E aí o negócio fica temático, porque o anime é temático, o anime é um desdobramento da própria hipótese. E aí é legal, porque o hacker é nada mais, nada menos, do que esse cara aqui, que é o Frontier Settler. A pronúncia é Settler, alguma coisa assim. Frontier Settler, ou Settler. Que ele é literalmente, desculpa a palavra literalmente, porque eu tenho que parar com ela, ele é um IA. Ele é um IA, que antes ele fazia uns trabalhos ali de... Eu nem lembro direito como é que é o esquema, ele trabalhava para a humanidade, né? Há muito tempo atrás, há 400 anos atrás, e a Terra já estava abandonada e tal, ele continuava trabalhando, continuava trabalhando, até chegar num ponto onde ele colapsa em consciência, ele colapsa em IA. E depois que ele colapsa em IA, a missão dele era terraformar, ou resgatar, ou salvar a humanidade. Algo assim, tá? Ele tinha por missão oferecer uma nova oportunidade de moradia para os humanos. Que é literalmente, desculpa a palavra, que é viajar pelo espaço. Viajar pelo espaço e descobrir um novo lar. Investigar o espaço, um novo lar, fazer uma nave, uma missão. Só que ele não tem orçamento. Ele não tem peça. O que ele faz depois que ele desperta? Ele começa a construir uma nave. Ele fica séculos construindo uma nave. No espaço, do oposto do lado da estação espacial, que também está ali há séculos com humanos vivendo ali no holograma, no mundo paralelo, ali no mundo de informação. E eles não percebem que a nave está sendo construída. Os humanos são alienados, eles estão ali boiando, né? Isso aí séculos vão se passando. Ele vai, por séculos, fazendo negócio com os humanos, que estão ali habitando o planeta ainda e não entraram em extinção. Um mundo completamente apocalíptico, mas funcional e tal. Não fala muito do mundo, até se ele é legal se falasse. Onde o Zari que habita, o Asseu e tal, né? E daí tem a pegada do... dele comprei a missão. Ele é um Miyake e comprei a missão. Ele constrói a nave. Ele, em vez de deixar a nave habitável, né? Porque ele não tem passageiro para colocar na nave, né? Ele está tentando recrutar a galera, mas ele fez um... Ele não pôs o motor na nave, ele só fez a carcaça. O motor ele fez na Terra, para segurança e tal, para um esquema assim, é um motor poderosíssimo e tal, que ele faz na Terra. Ele vai lançar o motor, os dados e os humanos para a nave, para... literalmente, não vou falar a palavra, para poder fazer a jornada no espaço e descobrir outros mundos. A missão de vida dele é essa. Ele existe para isso. É para isso que o Frontier Settler existe. mas ele não é um IA, ele é um humano. Ele tem noção de arte, ele tem noção de humor, ele tem noção de moral, ele tem noção de valores, ele... Quando ele hackeia o mundo ali do... da... digamos, o mundo humano paralelo lá no espaço, ele não hackeia para fazer mal, ele hackeia para trocar ideia, né? Porque ele conhece mais ou menos como é que funciona a política interna, ele tem acesso, né? Ele consegue entender mais ou menos como é que funciona e ele entende como é que ele vai dar um toque ali. Só que daí ele faz isso para chamar atenção e também para recrutar, talvez possíveis, pioneiros. Pioneiros para poder ir com a nave, né? Buscar outros mundos, né? Dentre os bilhões de pessoas que estão ali vivas, né? E essas pessoas que estão vivas tem uma enorme porcentagem gigantesca que está armazenada em database, que está em coma. E não existe. É só informação, eles nasceram, eles não serviram para aprimorar a humanidade e eles foram descartados ou armazenados como se fossem nada, tá ligado? Essa pegada ética da IA ser mais humana que um ser humano, da humanidade colapsar a meritocracia, da Angela questionar esses modelos meritocráticos depois que ela interage com a IA e percebe que a IA é de fato fenomenal, né? O Zarek também, ele tem assim, ah, eu não quero perder meu corpo físico para ser imortal. Para que eu vou crescer imortal se a minha liberdade vai ser cessada? Como assim vai ser cessada a sua liberdade? Sua liberdade vai ser cessada porque você não vai ter mais a... Tem toda uma regra, toda uma demanda, todo um procedimento de vida e existência daqueles que habitam no satélite. E é um mundo... É um mundo estúpido. É um mundo onde você existe sem propósito, tá? É um mundo de fantasia. E ele não tem... Não tem nenhuma ambição, na verdade. Porque eles estão ali abertando a Terra sem nenhum tipo de projeto a longo prazo. Eles estão apenas anestesiados ali no mundo mecânico, como uma sociedade estranha. Se o Sol vai explodir, se vai ter algum colapso na existência, não sabemos, né? Mas eles estão ali meio que sem nenhuma perspectiva de prosperidade. Já o Zarek, ele vive no mundo real, no mundo humano, passando fome. Ele entende a música, a música vibra no corpo dele, coisa que... A Angela até fala que quando ela era uma consciência, ela conseguia perceber os fótons de luz, a explosão das partículas a bilhões de quilômetros de distância. ela ouvia o som do espaço, umas coisas assim, né? Porque você interagia com essa gama de perspectiva e de sensorialidade expandida, né? E a Angela é muito densa. Por que ela é muito densa? Porque ela foi ganhando status na sociedade e foi evoluindo. Então ela ganhou mais densidade de memória. A existência dela é muito mais densa que a existência de outros humanos, né? Que habitam ali no mundo como tal do... Kokan B, Kokan C, Kokan A são os governantes, né? Os aristocratas. Tem esse carinha aqui que não tá aqui. Wanhan é a armadura que a Angela vem no planeta. É tipo um... um robôzão, um mecha, né? fodástico que... que é vendido pra sucata depois pelo Zari que é até engraçado. Porque o Zari que é meio mercenário, ele precisa de dinheiro porque ele sabe como é que funciona o mundo, né? Aí, tipo, ele quebrou a arma da Angela e teve que vender a arma dela. E foi engraçado. E daí, de tudo modo, assim, tem umas coisas que acontecem. Também no fim do filme tem uma coisa legal. Acontece que ele vende a sucata de um outro robô lá da tecnologia avançada lá do satélite e tal. Né? Do satélite que é a própria humanidade, né? Aí tem esse carinha, por exemplo, que é um dos habitantes... Deixa eu ver se eu acho. Ele é um dos habitantes genéricos, bem bobinho, que aparece no começo do anime. Que é esse cara aqui. Ih, desculpa, não ia pegar vídeo. Só uma imagem. Aí ele aparece e tal, né? É um cara normal, assim, um humano de pouca densidade. E ele vê na Angela muita densidade, né? Porque a Angela é... Hierarquia acima da dele e tal. De tudo modo, voltando agora pro debate ali da IA. A IA, ela tem todo esse projeto que ele... Não quero falar a palavra de novo. Que nada mais é de colocar em prática a missão dela, né? A missão dela de buscar uma nova casa pros humanos. É uma esperança que ela quer cumprir. Tem todo o esquema dela gostar de baseball, uma coisa assim, de gostar de música, de compor música com o outro menino aqui, com o Zare, que o Zare toca violão e tal. Ele é mó legal. Ele é um personagem cheio de camadas, assim, tem várias habilidades e tal. e ao mesmo tempo a IA, que é o Frontier, é muito interessante que ele controla vários robôs. Ele não tem corpo físico, né? Ele é só robô mesmo. Ele controla vários terminais. Ele também tem uma inteligência central a qual ele lança junto pra nave dele pra explorar o espaço porque ele... Lança o CPU, né? A base de dados dele é lançada pro espaço pra pegar a nave e tal. Só que o ponto é, quando a Angela vai dar o recado pra... Ela volta pra cúpula, né? do satélite, né? Ela vai dar as informações ali pros governantes, pros aristocratas. E os aristocratas não aceitam a IA. Eles mandam aniquilar ela porque ela é uma ameaça. Por que ela é uma ameaça? Porque ela é mais forte e mais poderosa do que eles. E, de fato, o Frontier Settler ele é absurdamente mais poderoso do que os humanos. Aí, depois que ele vira um inimigo, né? Porque vão caçar, ele manda todo mundo atrás dele. É, tipo, a eliminação mesmo. Escombra onde ele tá e tal. E daí vão todo mundo macetar e destruir e rebentar porque ele é uma ameaça. Aí mostra a capacidade de hack dele. Ele hackeia totalmente, assim, o mundo. Ele rouba todas as armas. Rouba todos os tanques, né? E... Ou quase todos. Faltou uns caças que ele não pegou. Depois eles lutam com esses caças no espaço. Muito interessante. A cena de ação é muito bonita. A animação é muito bonita. O sonoro é interessante. O anime é bem redondinho. Ele tem uma animação 3D mas é uma animação adequada, assim, bonita, é agradável. Com um character design também muito interessante. Um world building um tanto raso porque não vai desenvolver muito mas a temática, a premissa é muito boa. E ela vai desdobrando muito bem porque é focado nos arcos de personagem da Angela e do... da IA e do próprio humano aqui, né? Então são 3 personagens centrais. Que é o Zarik, o Frontier e a Angela. E os 3 arcos convergem muito bem, né? Mas fora isso aí também, essa pegada deles tentarem destruir a IA irem com tudo pra cima dela e aí a Angela faz uma parceria. A IA vai lá no satélite satélite barra planeta humano, por assim dizer. Resgata a Angela. Coloca ela de volta no corpo orgânico dela lá na Terra. Resgata também... Resgata não, dialoga porque ele convida, ele não obriga. Convida todo mundo do satélite ali pra vir pra nave pioneira de exploração. Só dá um spoiler aqui porque é meio chato. Ele não consegue nenhum voluntário. Nenhum voluntário da nave do satélite humano ali, da sociedade humana vai com ele pra nave explorar o espaço e descobrir novas fronteiras. Aí tem o macete, o macete maior lindo que é o humano aqui, o Kajiwara ele chega e fala pro Frontier. Olha, você é um ser humano. Você não precisa de humanos pra guiar para novas horizontes. Você é um ser humano. você deve buscar um novo mundo para os humanos desse planeta. Talvez você volte depois, não sei, ou algo do gênero, né? Pra buscar a galera, talvez, ou sei lá, ou mesmo você vá lá como um emissário, como um filho da humanidade e habite esse mundo. Porque você é a humanidade. Tá? Você não precisa levar a humanidade com você, você é a própria humanidade. E é uma metáfora tão legal porque ele agora é um equivalente, né? E esse filme aqui, como eu falei, ele tem uns sacadas, ele tem umas uns debates internos, uns temas assim que são tão bem apresentados de maneira bastante simples, mas de bastante é... Apesar de ser simples, é bastante correta e é bastante respeitosa, sabe? É um filme respeitoso com o conceito. Ele transmite o conceito de maneira muito boa e simplesmente lindo, sabe? São três novels, eu não li nenhuma delas e tal, né? Eu tô muito curioso pra ver a continuação porque esse cenário aqui com essa premissa, com essa lógica próprio do IA, né? Da IA, do Frontier ou da humanidade que vive num mundo de informações apenas, de bits e bytes, né? Por assim dizer. Ou de... Acho que é bits e bytes, porque ela não chega a falar que tem computação quântica, mas acho que é bits e bytes mesmo. Uma coisa mais antiga. Mas de todo modo, a lógica do negócio, essa pegada de tema, de abordagem e de premissa em si, né? E é, logicamente, o desenvolvimento da premissa também, é claro. É muito satisfatório, cara. É muito satisfatório. Lógico que tem o fanservice, né? Como vocês podem ver aqui no próprio Google, né? A protagonista, a Angela, é sempre fanservice, né? Por causa das roupas e tal. Ela é... Tá naquela vibe, né? De garota bonita que tem que mostrar o corpo, né? Faz parte, né? A língua é fuga. Mas de todo modo, tirando essa parte mais estética, que sim, é bonita, menina e tal. Mostra o corpo e tal. Mas a parte da estrutura narrativa boa. E é um sci-fi humilde e muito competente. Então, eu fiquei assim, maravilhado com esse anime. Esse Hakuensuizu... Tsuhiyo... 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 Agora foi. Esse Hakuensuizuou é um anime muito da hora, tá? Recomendo de verdade, espero que terminem ou façam ou produzam ou lancem o próximo filme. Se lançassem nova, eu compraria, tá? Porque deve estar em japonês, deve estar em inglês. Talvez ter tradução em inglês. Mas é raro eu pegar alguma coisa em internet, né? Em PDF pra ler e tal. Mas eu achei o cenário muito interessante. Tem os bonequinhos, né? Pra vender. Mas eu achei realmente um cenário muito instigante. O Charter Design dos robôs também é legal. As lutas são muito boas. A parte shonenzinha, né? A parte estratégia também das lutas é legal, porque o próprio humano aqui, que é o... o Fujiwara, tem umas estratégias muito boas. A própria Frontier Settler, que é o IA, né? A IA é muito sensacional também. Com altas estratégias. E o plano dele é bem sucedido. Ele consegue pôr o motor e pôr o banco de dados lá na nave no espaço, né? Que tava orbitando o espaço, que ele construiu no espaço. E ele vai em... em direção a outros horizontes, outros galáxias, outros sistemas solares. Ele vai embora procurar um mundo habitável pros humanos, por assim dizer. E fica aberto o mundo, né? A Terra orgânica, né? A Terra onde tá em apocalipse. Fica aberto esse cenário. Não dá pra saber muito o que acontece ali. Tem as políticas internas. É um mundo misterioso, né? A gente não descobre muita coisa. Sobre a sociedade também do mundo digital ali, do satélite também, você não fica sabendo muita coisa. E é muito instigante, porque tem muita coisa pra você poder saber. É exatamente isso o ponto. Mas a história que contam é muito boa, tá? É uma história bem singela mesmo. Mas é muito boa. E aí ela fica com esse gosto de quero mais porque o cenário é bem feito. E essas aqui são as pilotos que vêm aqui em corpos orgânicos também tentar conter o Frontier, né? Matar a IA. E não tem a história dela. São só personagens genéricas, né? Que são pilotas também. Isso tudo mulher, tudo fanservice, né? Tudo pilota mulher, tudo fanservice. e roubou os mechas tecnológicos. Mas faz parte, não sei o que, né? E essa história aqui ela tem muito potencial. Muito potencial. Assim, um potencial tem jogo também, parece, né? Pode ser que tenha jogo disso aqui. Mas tem muito potencial, cara. Eu fiquei assim até triste porque o potencial não foi... Ah, tem alguma coisa. Espera aí. Ah, tem uns conteúdos mais delicados aqui. Ela tem muito potencial mas ela não foi... Digamos... É um universo que não foi desenvolvido, que não foi investido nele, né? Ou só nas novas, né? Uma coisa bastante pontual. E ótimo também porque não fica megalomaníaco nem nada. Mas do Sky-Fi assim foi um cenário bacana. Fiquei muito curioso para ver como é que o cenário se desdobraria. Tá? Mas infelizmente ele ficou apenas na parte de instigar e ainda na parte de dar um resultado, dar um desfecho ou algo do gênero, né? Mas é isso, galera. Então é mais ou menos esse review aqui do Spelled Paradise, né? Ou Rockwing Tsuihou. Pra eu pronunciar direito que sou de raiva. Spelled from Paradise, tá? Só pra não pagar tanto mico como em inglês ruim. E é isso, galera. Então até o próximo review de anime de domingo com um anime que também talvez... Não sei. Vou descobrir o que houve ainda. Se é longo ou curto. Acabei os animes em grupo, né? Estava vendo o Rebikiofone. O Rebikiofone deu um trabalhinho porque foi uma semana... Foi um mês, vendo? Foi um mês? Foi um pouco mais de um mês, vendo? Agora tem os animes aleatórios de novo. Mas é isso aí, galera. Até mais aí. Veja esse anime, cara. Esse anime é da hora. E espero que saia logo o filme 2. E as 9, se não sair no Brasil, eu compro. É isso aí, galera. Valeu aí pela presença e até a próxima. E aí, já está.